Agora, em março, estamos completando 36 anos de história aqui na Girardi. Nossa história começou lá atrás, em 1987. Começamos como um escritório de contabilidade e, ao longo do tempo, nós fomos nos reinventando, expandindo e transformando a nossa atuação. Hoje, em nossa atuação, nós atendemos clientes fixos e também desenvolvemos projetos de auditoria, consultoria e educação executiva. No dia 16 de março, nós vamos fazer uma live comemorativa e queremos convidar toda a nossa rede para participar, relembrar histórias, relembrar cases e projetos, dar boas risadas e comemorar esse marco para a gente, que são os 36 anos da Girardi.